Segredo, é bom falar segredos né, boa noite a todos, Deus abençoe a cada um, cadê o irmão Jackson, cadê tua mãe, ah tá lá, Deus abençoe, é a irmã da irmã Renata, é isso, irmã Lígia, Deus abençoe, irmã, lá de Anápolis né, Deus continue abençoando essa família e questão do final de semana né, ali dentro as vezes difícil, mas já foi todo o roteiro e do fim de semana, segredo, muita gente gosta de ouvir segredos, mistérios, mistérios, segredos, o que que está por trás daquelas palavras, o que que o autor quis dizer, o que que ele quis transmitir e isso acaba levando o povo de maneira geral a uma quantidade de doutrinas, que muitas são irrelevantes para levar alguém aos céus, mas são segredos, segredos. Nós vamos ver aqui hoje Jesus falando sobre estes que querem fazer as profecias se cumprirem antes do seu tempo, existe uma síndrome que é chamada síndrome, eles falam né, a medicina acaba concluindo que existe uma síndrome que é a síndrome do Messias, que aquela pessoa se convence e quer convencer a outros também que ele é o Messias, existe, tem pessoas que vivem assim, se consideram e quer convencer aos outros também né, que é o Messias. na verdade tem havido muita confusão em busca de segredos né, o próprio Apocalipse 10 verso 7 fala de segredo né, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá, se cumprirá o segredo de Deus, o segredo será cumprido, concluído. A sua vinda estará concluída, cumprir é concluir, eu faço um compromisso com você, quando eu cumpro esse compromisso significa que eu concluí, eu cumpri. Os segredos de Deus serão concluídos, serão cumpridos, como anunciou aos profetas, seus servos. profetas estes, que falaram até Jesus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se aos pais, Deus antigamente falou muitas vezes, e de muitas maneiras, pelos profetas, a nós, Ele fala através do Filho, Senhor Jesus Cristo, sem confusão. O segredo, sem dúvida, é a oração. O segredo de vitória, é orar. O segredo de vitória, é amar ao próximo. O segredo de vitória, é ter uma vida santificada. Agir com retidão. Agir com retidão, é infinitamente maior do que falar apenas a respeito da retidão. Falar apenas acerca da santificação de uma vida consagrada. Falar é muito bom, mas agir com retidão, ter uma vida santificada, ter uma vida consagrada, sagrada, é o que o apóstolo Tiago nos diz, na sua carta, no capítulo 1º. Sede cumpridores da palavra. Verso 22. E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sede, então, cumpridores. E não somente ouvintes. Ouvintes, é aquele que vai ali, congrega, vai à igreja, escuta de casa. O compromisso dele para com Deus é ouvir. Ele não compreende. Ele tenta acobertar aquilo que ele compreende, mas que não existe base escriturística. Então, simplesmente acoberta. Quantos irmãos, quantos incontáveis, hoje, dizem, ah, eu não gostava dos quadros na igreja. Mas, fazer o quê? Não pode falar nada. Ah, quantas pessoas eu levei na igreja e me censurou por causa daquelas imagens na igreja. Quantas vezes eu respondi para aqueles que questionavam. Ah, isso é um testemunho. Nós não idolatramos. Não é uma idolatria. Acredito que se agir com retidão é infinitamente mais importante do que falar acerca. E quando nós trabalhamos combatendo a idolatria, combatendo uma comunhão intermediária, alguém entre o homem e Deus, a não ser Cristo. E praticamos aquilo de forma disfarçada. Deus abomina isso. Eu combater uma denominação e ser uma denominação disfarçada. Eu combater a idolatria e ser um idólatra disfarçado. Tiago está dizendo, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele que não é cumpridor da palavra, ele se assenta, ele ouve e vai embora e aquilo não o edificou, aquilo não fez dele um homem melhor, aquilo não fez dela uma mulher melhor, aquilo não fez daquela pobre alma nada melhor, ele simplesmente ouviu. E não cumpriu, não foi um cumpridor. Diz-se muito que o diabo vem para, você sabe de qual? O diabo não vence, não a roubar, matar e destruir. Sem dúvida, é uma obra. É a obra, não é? Do diabo. São seus atributos. Mas eu gostaria de ler São João capítulo 10 com vocês. Para analisarmos esta afirmação que fazemos por tanto tempo, mesmo assentados. O verso primeiro de São João capítulo 10 é uma parábola. É a parábola do bom pastor. E desde já nós podemos compreender porque o salmista Davi, no seu salmo 23, um salmo messiânico, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o pastor. Ele que é o pastor. O apóstolo Pedro, ele fala na sua primeira carta, que nós devemos apacentar o rebanho de Deus. Ele diz aos presbíteros, apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus. Os presbíteros têm a função de apacentar, de dar o alimento. Mas Jesus diz, na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas ou aprisco, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. O aprisco, ali no oriente, era um local cercado, um muro baixo de pedras, uma cerca, e ali as ovelhas se refugiavam à noite para dormir. No outro dia elas saíam para pastar. Por isso, dizia o salmo 23, em pastos verdejantes. Aquele que sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O pastor entra, chama, e as traz para fora, para pastos verdejantes. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, à frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. não tem como ficar cercando, o pastor do rebanho das ovelhas, ele não fica cercando, ele não fica obrigando, ele não faz na força, ele atrai através da sua voz. Da voz que as suas ovelhas já conhecem. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, as ovelhas. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Qualquer voz que seja extra a essa que o primeiro capítulo deste evangelho relata, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E então, este verbo se fez carne e habitou entre nós. A voz de Deus é a sua palavra. Qualquer voz estranha a palavra de Deus, as suas ovelhas não seguem. Em São João, capítulo 8, verso 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ali ele estava falando com os judeus que alegavam ser filhos de Deus e Jesus acaba sendo antiético, aético. Quando diz, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Jesus dizendo para judeus que pela genealogia os remetia ao pai Abraão. E Jesus diz, vós tendes por pai ao diabo. Olha a linhagem daqueles sacerdotes, daqueles judeus, que alegavam ser filhos de Deus. E Jesus diz, quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aquele que não é de Deus não ouve as palavras de Deus. Agora, não temos que apontar, dizer quem ouve, quem não ouve. cada um tem o seu momento. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Jesus falava muito em parábolas. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, nós vimos aqui homens que lendo as profecias falaram, profetizaram de um Messias que havia de vir e então antes de Jesus vir, eles vieram, se mostrando, falando que eram o pastor. E Jesus diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Entra para o aprisco, sai para os pastos verdejantes. Então, a Bíblia vem, Jesus afirma, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esse ladrão, dentro desta parábola, diz respeito a falsos mestres, falsos líderes, vocês viram no versículo primeiro, todo aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus está falando de si como a porta, está falando de si como o bom pastor, está falando das ovelhas que são aqueles que o seguem, e está citando um personagem que é o ladrão e o salteador que sobe, que não entra pela porta, ou que vem antes, e ele diz no capítulo 24 de São Mateus, que muitos viriam dizendo ser o Cristo nos últimos dias, São Mateus capítulo 24, o sermão que ele trouxe acerca do fim dos tempos, surgirão falsos Cristos, ladrão, salteador, falsos profetas, ladrão, salteador, não entra pela porta, não passa pela porta, não apacenta as ovelhas, mas são mercenários, farão tão grandes sinais e prodígios que se possível for enganaria até os escolhidos, e Jesus continua dizendo, portanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, Jesus não está dizendo aqui que o diabo vem para roubar, matar e destruir, nós conhecemos o diabo e as suas artimanhas, mas Jesus está usando, quais personagens nesta parábola? O pastor, ele vem e fala do porteiro, ele fala do aprisco, ele fala das ovelhas, ele fala da porta, ele fala do ladrão, falsos líderes, falsos mestres, que não se preocupem em instruir, que não se preocupem em apacentar, mas abusam da confiança, abusam da confiança do povo para obter ganhos pessoais, isso é roubar, matar, porque transmite ao povo doutrinas de homens que quando são colocadas frente a frente com a palavra, não tem fundamento, por isso mata o povo, destrói, ah, o diabo, será que é o diabo? Sim, ele usa a quem ele quer usar, a quem abre para que seja usado por ele, mas Jesus está sendo muito claro quando ele coloca os personagens na parábola, o ladrão que eu citei lá no verso primeiro, ele não vem senão a roubar, a matar, a destruir, aquele que entra no aprisco sem amor para as ovelhas, aquele que entra no aprisco e fala e as ovelhas não conseguem, ficam confundidas, não conseguem compreender, mas diz-se que se questioná-lo está sujeito ao fogo do inferno. se parar para examinar, se parar para comparar, pregação com escritura, a resposta é, você está sendo polêmico, questionador, mas o ladrão não vem senão para isso, para roubar, para matar e destruir, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, eu sou o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo é o bom pastor, o pastor, Efésios 4, fala-se sobre o quíntuplo, aquelas cinco funções, cinco ofícios, ofícios, verso 11, falando-se de Cristo desde o verso 7, diz, ele mesmo, quem? Jesus, deu, uns para, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, então, Jesus deu para a igreja, estes cinco ofícios, para a edificação do corpo de Cristo, então, não é a igreja que é do homem, ministro, do presbítero, mas é o presbítero que é do povo, porque Deus deu ao povo, deu para edificação, deu para aperfeiçoamento de quem? Da igreja, do povo, o pastor não é dono da igreja, ele foi dado como um dom para aperfeiçoar o povo, quem é o pastor? É Jesus, quem é a porta? É Jesus, como que se entra pela porta e não pelos muros? É levando, e apresentando pastos verdejantes ao povo, apacentando o povo, Pedro disse, aos presbíteros apacentai o rebanho de Deus, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê, vir o lobo e deixa as ovelhas e foge e o lobo as arrebata e dispersa, ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, eu sou o bom pastor, disse Jesus, e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido, assim assim como o pai me conhece a mim também eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas, a segunda vez que ele diz isso, quem que deu, quem que foi o único que doou a sua vida por amor a nós irmãos, a quem que nós devemos todo amor, toda consideração, a Jesus, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, aqui ele nos envolve, ele estava falando com os judeus, então ele começa a nos envolver, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, elas ouvirão a minha voz, olha Jesus falando para aqueles que param para ouvir a voz de Deus, não a voz que eles estão dizendo ser a única voz de Deus, a voz de Deus é a sua palavra irmãos, a voz de Deus é o que ele deixou para nós através das escrituras, o que estão fazendo é mercenarismo, se o lobo aparecer para arrebatar as ovelhas fogem e ainda fala, olha eu nem as conheço, pode pegar, pode levar, não tem nada a ver, é, também me convém agregar, elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor, haverá um rebanho de Cristo e um pastor que é Cristo por isso o pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la ninguém matira de mim às vezes a gente pensa mataram Jesus não ele deu ninguém podia tirar ninguém matira de mim mas eu de mim mesmo a dou tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la esse mandamento recebi de meu pai e aí no verso 19 tornou pois haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras muitos deles diziam tem demônio está fora de si porque o ouvis diziam outros estas palavras não são de endemoniado pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos capítulo 9 de São João é exatamente aquele homem cego de nascença que foi curado por Jesus olha a divisão os judeus estavam sendo divididos uns diziam tem demônio e outros diziam não estas palavras não são de endemoniado e em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno e Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão rodearam no poes os judeus e disseram até quando até quando terás a nossa alma suspensa até quando esconderás de nós se tu és o Cristo dizem-no abertamente se é isso mesmo de onde você ouviu quem foi que te falou como foi que você soube ah é isso é aquilo olha sabe de uma coisa as pessoas ficam procurando coisinhas para seguir somente a Cristo ah eu preciso ter certeza eu preciso de onde veio esses documentos de onde veio isso de onde veio aquilo ora irmão somente de eu ver que a sã doutrina de certa forma foi mudada foi transformada em doutrinas humanas isso é o suficiente para mim não precisa de ver documentos não precisa de de ver mais nada agora o que que é isso é conhecer a voz do bom pastor é conhecer a voz daquele que é realmente o pastor não existe tal coisa como pastor de noiva gente ah o pastor da noiva ah o apóstolo da noiva o apóstolo disso o apóstolo daquilo grupo fechado se auto intitula a noiva os escolhidos os eleitos Jesus está dizendo aqui eu sou o bom pastor eu sou o bom pastor eles perguntam se tu és o Cristo dizem-no abertamente respondeu-lhe Jesus já vou o tenho dito e não o credes irmão será que você pode receber esta palavra de Jesus nesta hora já vou o tenho dito e não o credes as obras que eu faço em nome do meu pai estas testificam de mim mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas como já vou o tenho dito as minhas ovelhas ouvem a minha voz esta é a voz de Deus é a sua palavra não existe nada como pastor da noiva voz de Deus aperte o play ouça as fitas são mercenários desejosos de riquezas e riquezas e riquezas e mais riquezas e sem limite de riquezas é tudo que a gente pode dizer perante a palavra de Deus mercenários falsos líderes falsos pastores ladrão está aí sabe para que para roubar para matar e destruir não é culpa do diabo não é dos ladrões falsos líderes é o que Jesus está mostrando aqui em São João capítulo 10 tentaram colocar a culpa no diabo quando você lembrar dessas escrituras vai opa não é o diabo não é esses que querem são mercenários querem roubar 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 dizer que o dízimo é dos pastores o dízimo é do pastor como se a igreja conseguisse sobreviver com ofertas como se alguma igreja aí eles chegam e dizem o pastor é o maior ofertante da igreja olha o coração do pastor o engraçado é que é no no antigo testamento mas é tão claro em Malaquias é tão claro trazei os dízimos trazei todos os dízimos Malaquias 3 10 a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa para que sejam atendidos os árfãos e as viúvas para que sejam atendidos os necessitados para que a casa tenha mantimento tudo bem digno é o obreiro do seu salário também disse Jesus mas gente não vamos ficar inventando coisas somente para homens crescerem no seu poder financeiro e serem poderosos diante do povo agressivos um dia houve um pular em cima do púlpito vocês devem lembrar disso para intimidar deu um pulo em cima do púlpito sentou assim ah o povo chega treme assim se mexer com isso aí nós estamos enrolados ladrão salteador o ladrão não vem senão para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância nós lemos nesta manhã Deus não leva em conta o tempo da ignorância mas eu não consigo compreender que ainda haja ignorância ou não conhecimento dos fatos em pessoas que aparentemente são sagazes são vivas estão acima eu não consigo compreender tem que aparecer uma irmãzinha lá fala irmãzinha não subestimando mas uma pessoa lá do fundo porque quando foram analisar quem causou o reavivamento galês e então o reavivamento da rua Azusa eram pessoas inexpressivas da igreja pessoas que estavam lá no fundo e assim sem compreender com a mão na boca porque será que eu estou com o espírito errado eu não concordo com esses quadros eu não concordo com essa doutrina da semente da serpente eu não concordo que esse homem seja o sétimo anjo de Apocalipse 17 não concordo nada mas o que está acontecendo são através destas pessoas que surgiu o avivamento galês e assim o reavivamento ali na rua Azusa e assim a descida do Espírito Santo e assim o povo louvando adorando falando em línguas nós fomos tão tão censurados que falar em língua era quase que era do diabo sendo que Paulo vem nos mostrar aqui em 1 Coríntios capítulo 12 que é um dos dons se manifesta na igreja as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem Jesus não vai ficar olhar para trás você você estava comigo de repente e não está mais não Jesus vai e as suas ovelhas simplesmente o seguem aparece um ali do lado eu sou o Cristo dá licença eu tenho essa doutrina aqui dá licença eu tenho essa eu vou seguir a Cristo eu conheço ele me conhece Eu sigo E dou-lhes a vida eterna Olha aí a recompensa De seguir a Cristo De ser servo de Cristo De renunciar nessa vida De perder essa vida por amor de Cristo Dou-lhes a vida eterna E nunca hão de perecer E ninguém as arrebatará das minhas mãos Deixa ele ir na frente Vai atrás, vai seguindo Cristo Vai ouvindo sua voz Ele está lá na frente Mas ele está vendo tudo o que está acontecendo Ele sabe de tudo o que está acontecendo Ele sabe o que se passa no seu coração Ele sabe o que está no seu coração Ele sabe o desejo que está no seu coração Ele sabe aí você irmão, irmã Que quer seguir a Cristo Mas não consegue Eu não sei até quando ele vai ter paciência Você conhece Quer seguir a Cristo Mas tem vergonha Ele diz Aquele que se envergonha de Cristo aqui Ele vai ter vergonha lá Quando chegar Opa Você sentiu vergonha de mim? Você sentiu vergonha? Você teve vergonha de professar Que seguiria só a Cristo? Não posso Não posso aparecer Quero seguir só a Cristo Mas vou seguir no escuro Maravilha Eu não sei Até quando Ou até quanto O quanto isso É suficiente para O nosso Senhor Jesus Porque ele fala Quem se envergonhar de mim aqui nessa vida Eu envergonharei dele lá Irmão, quebra as barreiras Quebra as barreiras Olha, é tão gratificante Quando você quebra esta barreira É como se você Quebrasse algemas realmente A liberdade de espírito A leveza Em estar De acordo com a palavra Parece que a gente se sente Tão leve Não sei se todo mundo é assim Mas parece que é uma leveza É uma coisa assim A gente não consegue explicar Eu gostaria de explicar Não consigo Mas eu gostaria que vocês todos sentissem A leveza que é Seguir a Cristo A leveza que é Pegar a palavra de Deus Ler E ficar com ela aqui Meditando 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 Porque o que eu fazia? Eu chegava A isolar Versículos que Não tinham base Com a mensagem Nunca tinha Nunca tinha Eu quero saber Eu isolo isso aqui Porque Não tem jeito Isso aqui não encaixa Então não leio mais Coloca aí uma interrogação Está tudo escritinho Aqui na minha Bíblia Isso se chama Sinceridade E ignorância Que bom saber Que Deus não leva em conta O tempo da ignorância Mas quando Estava olhando lá assim Minha prateleira Acho que dá umas Se for colocar em volume Deve dar umas 20 Dessa aqui 20 Bíblia Não podia ler Eu tinha que ler Comparando Comparando Eu preciso ser franco Com vocês Eu pergunto A cada um Às vezes as pessoas Ficam assim Ah foi difícil Foi difícil Agora imagina Como foi Imagina como foi Para eu ter que receber Uma vacada Dessa No coração De forma angustiante Como se estivesse Te lacerando E pensar assim Ainda eu tenho Que transmitir Não Preciso entender Aqui Preciso entender Isso Abre lá Pega o aplicativo Abre Procura Hoje eu leio A Bíblia E leio Releio Oh Senhor Fala comigo Através desta escritura Senhor Mostra para mim O que o Senhor Quer me mostrar Ah O contato direto Você não fica conversando Com o assessor Ei Será que Que o presidente Ah eu acho Que o presidente Vai falar assim Eu acho que o presidente Não Vai lá Conversa com o presidente Vai lá Conversa com o rei Não Não temos que estar Conversando com assessores Vamos direto ao rei Vamos direto Ao mestre Vamos direto Ao pastor Das nossas almas Ele sim É o pastor Das nossas almas As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu Conheço-as E elas Me seguem É tão gostoso Saber que ele te conhece É tão bom Saber isso aqui Ó Eu tenho outras ovelhas Que não são deste aprisco Estava falando lá com Pedro Com João Com André Ô André Eu tenho as ovelhas Que não são deste aprisco ainda Mas Convém agregar estas Viu Tenha paciência Vai vir E elas ouvirão A minha voz É o que Deus disse Acerca de você Você tem que entender Deus dizendo Acerca de você Elas ouvirão Elas ouvirão a minha voz E haverá um rebanho Haverá um rebanho E um pastor Haverá um rebanho Sim Nós Somos O rebanho De Cristo E ele é o supremo pastor Ele é o cabeça Da igreja E dou-lhes a vida eterna E nunca Hão de perecer E ninguém As arrebatará Das minhas mãos Não Ah Você ovelha Que ouve a voz De Cristo Você nunca será Arrebatado Das mãos de Cristo Meu pai Que mais deu É maior É maior Do que todos Eu não sei porquê Que as pessoas Têm medo De maldição Fica com medo Diz Ah É um medo É um medo É um medo Que não é cristão É um medo De seguir a Cristo Porque quando você Vai seguir a Cristo Olha o que Jesus Olha como Jesus Foi considerado Tem demônio Está fora de si E você Que vai seguir a Cristo Vai ser considerado o que? Bonitinho Santinho Maravilhoso Ei Meu amigo Não Vai sofrer maldições Mas maldições infundadas Jesus está dizendo Meu pai Que mais deu É maior Do que todos Todos Gente É todos É todas as hostes Na esfera Na esfera celestial Mesmo que seja Potestades da maldade Ele é maior Do que todos E ninguém Ninguém Pode arrebatá-las Das mãos De meu pai Ninguém Pode mexer Com as ovelhas Do pai Ninguém Pode arrebatar Ninguém Pode prejudicar As ovelhas Do pai Sofre como O pai As vezes diz Acerca de ti Irmão De mim Tem demônio Estão com o espírito Errado A coisa está Tão Longe Está indo Tão longe Tem-se o ditado Foi longe demais Está indo Tão longe Que Ler a Bíblia Para alguns Está sendo Uma tarefa Perigosa Porque diz-se Que Ao ler a Bíblia Pode pegar O mesmo espírito Que você pegou Não Cuidado ao ler A Bíblia Ler a Bíblia É uma tarefa Perigosa Você percebeu O que está acontecendo Com ela Com ele Foi ler a Bíblia Ah Mas Ler a Bíblia É ouvir A voz Do pastor Ler a Bíblia É conhecer A voz De Deus Ler a Bíblia É ser Ovelha De Cristo A ovelha Que nunca Será Arrebatada O poder Jesus disse assim Bom Vocês erram Por não conhecerem A Escritura E o poder De Deus Às vezes Nós subestimamos O poder De Deus Ficamos amedrontados Oh O que pode acontecer O que pode Paulo não teve medo Silas não teve medo Pedro não teve medo Nós não temos Que temer Seguir a Cristo É ter Jesus Na frente É seguir a Cristo Ele não fica ali Oh Oh Estou cuidando Não Ele vai na frente Ele sabe Dos seus problemas Ele sabe Das suas dificuldades Ele sabe Das suas necessidades Ele sabe Das suas acusações Ele sabe Como está Sua família Ele sabe Como estão Seus pais Como estão Seus filhos Como está difícil Ele sabe Tudo isso Irmão Mas O maior Que é o pai Foi ele Que deu Você A Cristo Ninguém Irmão Ninguém pode Te arrebatar Ninguém pode Te tirar Do aprisco Pode Aparecer Ladrões Pulando Pelo muro Entram no aprisco Para roubar Matar E destruir O rebanho De Cristo Mas As Minhas Ovelhas Disse Jesus Elas Não Ouvem O estranho Não Elas Não Seguem O estranho Elas Fogem Dele Tiago Diz Resistir O diabo Ele fugirá De vós Porque Não Conhecem A voz Dos Estranhos Por isso Que é Maravilhoso São João 6 Diz acerca Do pão São João 6 Ele diz Na verdade Na verdade Vos digo Que aquele Que crê em mim Tem a vida Eterna Eu sou O pão Da vida Por isso Que cantamos Pode a porta Fechar E minha Alma Chorar Mas Estou Comendo Do pão Vivo Do pão Vivo Do pão Vivo Observe Pode a porta Fechar Pode a porta Fechar Minha Alma Chorar E Minha Alma Chorar Mas Estou Comendo Do pão Vivo Do pão Vivo Do pão Vivo Aí você Pode alguém Me dizer Chuva Na Verá Mas Estou Comendo Do pão Vivo Do pão Vivo Do pão Vivo Como que é? Nunca Tires De mim Nunca retires De mim O teu Espírito Cante Ouve ao Senhor Senhor Pois Pois Deus Vivia Como nuvens Sem águas Como estrelas Errantes Na negrura Da estrela Não posso Não posso Viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Estou comendo Deste pão Ele é a salvação O teu nome é Jesus Estou comendo Deste pão Ele é a salvação O teu nome é Jesus Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Aleluia 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 Aleluia